Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu, meu personagem e estamos aqui com o grifo galera, isso mesmo. Nova atualização, tio metralha aqui conseguiu fazer o PC rodar no talo, tá? Mas quando eu digo no talo, é basicamente usando quase 400% do PC. Não tem 100%, é 400 mano, passou mesmo. Então vamos lá, o bagulho é louco, o processo é lento e já sabe né? Explode o like, deixa aquele likezinho maroto, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo galera. É o seguinte, estamos aqui com o grifo, a nova atualização, Ragnarok, um novo mapa. Pô metralha, onde é que tu tá cara? Eu tô olhando aqui, dá uma olhada neste designer. Olha designer cara, palavra lá do fundo do baú. Mas dá uma olhada aqui no ambiente, tá? Dá uma olhada aqui na visualização da distância, tá? Apesar do meu PC tá rodando no, nossa, no baixo, no mais baixo possível. Mas dá pra ver legal galera, dá uma olhada lá no fundo. Tem algumas montanhas. Eu acho que deve ter, ah lá, tá vendo lá na frente lá? Tem um veio e uma cachoeira. Ali galera, é uma localização bem bacana pra tá fazendo uma base. Mas já sabe onde é que o tio metralha vai fazer a base, né? Então tá. Mas eu vou mostrar o grifo pra vocês, tá? Ele é um bicho, vamos dizer assim, estilo leão, a parte de trás um leão com uma águia galera. É basicamente isso. Eu acho, eu não sei se eu tô enganado, mas deve ser da mitologia grega, é isso? É, eu acho que é isso mais ou menos. Eu não sou muito bom de história, mas eu acho que deve ser galera. Então, ele é um bicho estilo águia com leão, bem rápido, tá? Só que tá travando galera, agora começa. É um frame rate, é dois, três, quatro, cinco, três e vai indo. Vamos lá, aqui galera, é o castelo. Tá? Olha o morcego vindo atrás de mim. Olha o morcego, olha o morcego, é luta de... É briga, é briga, é briga. Briga, briga. Vai galera, aí ó. E o bicho ataca mano, o bicho ataca, é nervoso. O dano dele não é muito bom galera, porque eu não pego muito dano. Opa, vamos aí, vamos aí. Olha lá galera, ele bate, ó. Ele bate com as patas da frente. E as patas de trás dá impulso galera, ele dá impulso com a parte da cauda ali, a parte de trás galera. Bem bacana isso daí, mas deixa eu sair daqui que eu não quero ficar batendo nesse bicho não. Vamos sair daqui. Então galera, isso daí é pra mostrar pra vocês o grifo, a nova atualização que está pra vir no Xbox One. Lembrando que está pra vir no dia 4 de julho galera, isso mesmo. Então marca essa data e marca este local, porque este local vai ser a base do tio metralha. Então apoia aí galera, muito louco o bagulho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, favorito, se inscreva no canal do tio metralha. Vamos matar esses vídeos pra finalizar o vídeo? Aí, opa, é briga. Olha lá rapaz, está matando o tio metralha. Vixe, matou. Sai daqui, sai daí grifo, sai daí grifo. Não aguenta não, não aguenta o reggae. Não aguenta. Não consegue igual diz o Silvio Santos. Vamos sair daqui galera, está travando. Mas, tamo junto, é nóis. Valeu Metalha Gamer com mais um vídeo pra vocês.